Eu tenho o sol, atrás das nuvens, eu tenho um doce mistério Os sols vaziam, os dois a brigar, os dias a sonhar Deixando o meu amor, sempre um pouco mais lindo Pro melhor Me amar, né? Aqui Me amar você, o melhor caminho que é amar você Liza Eu só que é... Ela vem pro... Ela vem pra chorar, iluminados a guiar, minha saudade e carinho O melhor caminho, pro melhor destino Ah, tá certo Aí eu pro final Quer amar você O melhor caminho Quer amar você Ah, beleza Quer amar você Pro melhor destino Quer amar você Liza 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 Amém. 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 O melhor destino que é amar você. Amém. Olha só os olhos dela, o inverno tem calor, na chuva tem o sol, atrás das nuvens tem o doce mistério. Olha só os olhos dela, nas noites a brilhar, nos dias a sonhar, deixando o meu mundo sempre um pouco mais lindo. Olha só os olhos dela, tão sentidos a chorar, iluminados a guiar. Minha saudade e carinho, o melhor caminho pro melhor destino que é amar você. O melhor destino que é amar você.